Um dos nortes da reforma da Previdência é a redução de desigualdades. Então tem tratamentos que são tratamentos muito desiguais, ou tratamentos privilegiados para determinados grupos. Então tem que ter na reforma da Previdência um grande norte, um grande objetivo, que é dar um tratamento mais uniformizado entre as diferentes categorias. Então, após uma reforma, não fazer mais diferença entre uma pessoa ser juiz, desembargador. Vários países que envelheceram, você pega vários países europeus, já são países mais envelhecidos, eles passaram por um processo de enriquecimento desses países que ocorreu antes do envelhecimento. Então a gente está observando um processo em que se converge na demografia para um padrão europeu, mas a nossa renda ainda é uma renda de um país médio. O grande intuito de uma reforma da Previdência é justamente manter a Previdência. Então se necessita fazer alterações nas regras previdenciárias para que as pessoas no futuro consigam garantir o pagamento, o recebimento das suas aposentadorias e pensões. Então se necessita fazer alterações nas regras previdenciárias. Então se necessita fazer alterações das suas aposentadorias.